Medo, essa é uma palavra que só de falar já me dá um negócio, é uma palavra que eu não gosto de falar, eu não gosto dessa palavra medo, eu acho que o medo é uma coisa que impacta de uma forma tão negativa na vida das pessoas que ele trava tanto as pessoas, ele amarra tanto as pessoas, muitas pessoas deixam de fazer tantas coisas na vida por medo que eu particularmente não gosto dessa palavra. Mas vamos lá, medo em razão do choque de realidade. Eu vejo tanta gente chegando aqui e se fechando, primeiro, ela se fecha dentro da sua casa, depois ela faz um amigo brasileiro no condomínio, aí ela vira para esse brasileiro e fala assim, olha, vamos ser amigo. E por mais que ele perceba que aquela família daquele amigo é um traste, ele vai se aproximar porque ele está com medo, ele precisa de informação, ele não sabe o que faz, ele não sabe onde tem mercado, ele não sabe onde comprar coisas de feira, ele não sabe onde tem nada. Então ele, ao invés dele buscar uma informação num lugar seguro, não, ele quer se aproximar das pessoas para pegar pequenas migalhas de informações de um, de outro, de outro, aí a cabeça dele vira uma lambança, tá? Por medo. Medo de se estruturar, medo de ir buscar a informação em lugar certo, medo de contratar alguém para fazer essa informação para ele, medo de trazer responsabilidades, de assumir responsabilidades, eu vejo um monte de gente, eu já tive clientes meus que vieram com o visto estampado para os Estados Unidos, que vieram aqui e estavam com 500 mil dólares na conta, não foi um, foram dois, estavam com 500 mil dólares na conta, eles vieram para os Estados Unidos com o visto estampado, eles torraram 200 mil dólares, porque chegaram aqui e congelaram, eles congelaram, com brincade na mão, congelaram, eles não sabiam o que fazer, eles ficavam com medo de pôr dinheiro num lugar e perder, ficavam com medo de pôr dinheiro num outro e perder, e aluguel e prestação de carros dos dois e seguros e isso, e que aquilo, 12 meses depois, foram 200 mil dólares queimados, queimados, sumiu, 200 mil dólares na conta, não era mais fácil ter arriscado? Pelo menos se ele fosse perder, perderia alguma coisa na qual ele poderia recuperar, ganhar um dinheiro, ele teria chance de pelo menos 50%, de dar certo ou de dar errado, ali foi 100% de chance de dar errado, por medo, falta de orientação, falta de vontade de pegar e falar assim, olha, eu vou contratar um profissional técnico para me ajudar a colocar um rumo empresarial aqui para a gente, e os dois, com o green card na mão, lógico, depois, vieram, chegaram até a gente, não conheciam a gente antes, nós fizemos algumas coisas junto com eles, e hoje, os dois têm dois negócios distintos, um está no norte da Flórida, o outro está na Georgia, e eles estão com negócios começando engatilhados, já começando a deixar um lucro considerável para eles, tá bom? Lembrem, medo, tire essa palavra da vida de vocês, eu espero que de alguma forma isso some para vocês, obrigado, grande abraço, fiquem com Deus.